Música Sete da manhã estou chegando em casa Laminou um copo de cachaça Mas a realidade agora vai doer Vou beber um copo e me percacer Quero cachaça e quero mexer Pra esquecer o amor da sua sujeita Pago dobrado pra quem quiser Como você, eu peço você Pega a palavra, já fiz amor Eu fiz um uísque e já estou na cachaça Pega a cabeça, eu já vi você Já fiz tudo e mais um pouco Vou fazer o que eu sinto prazer Pega a palavra, já fiz amor Eu fiz um uísque e já estou na cachaça Pega a cabeça, eu já vi você Eu já fiz tudo e mais um pouco Vou fazer o que eu sinto prazer Pega a cabeça, eu já vi você Pega a cabeça, eu já vi você Pega a cabeça, eu já vi você Pra esquecer o amor da sua sujeita Pago dobrado pra quem quiser Pega a cabeça, eu já vi você Quero cachaça, eu quero adestir Pra esquecer o amor dessa sujeita Quanto dobrar, pra dirigir É como você, pra esquecer Vem a mamar, pra dirigir Bebe o risco e já estou na cachaça E eu peço bem, chope em você Que a piscina não é mais do que Sou um Brasil que me ensina um prazer A vida não conseguiu esquecer Vem a mamar, pra dirigir Bebe o risco e já estou na cachaça E eu peço bem, chope em você Que a piscina não é mais do que Sou um Brasil que me ensina um prazer Joga mais um jogo, eu achei muito você Quero cachaça, quero cachaça Quero cachaça, quero o quê? Quero o quê? Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado Pra quem disser Como você não esquecer Quero cachaça Quero esquecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Pago dobrado Pra quem disser Pra como você não esquecer Dessa mulher